Para algumas pessoas é difícil colocar um fim em algumas situações. Vários fatores contribuem para isso. Aí a pessoa fica fazendo um movimento telepático, ou até com algumas ações, para fazer a outra parte lá se tocar e a outra parte desistir por ela. Complicado isso, né? Fica esse movimento telepático. Aí a pessoa do lado de lá nem sonha que você está querendo sair fora. Nem imagina, não está nem entendendo. Então, tem hora que o fim a ser alcançado, tomar um fim, dar um fim nas coisas, não vai ser de duas ou mais partes em comum. Alguém vai ter que começar. E se é você a pessoa fazer isso, para que vai ficar esperando aí, vai ficar esperando? Por que é difícil se responsabilizar pela própria ação, pela própria decisão? Vá e coloque um fim. Não está te fazendo mal? Não é o que você fala para os outros e reclama toda hora aí? Então, coloca um fim nisso. Vai esperar o outro se tocar para agir em seu favor? Se ele perceber ou ela perceber que está esperando por ele ou por ela, e se for pessoa do mal, aí que não vai mudar em seu favor. Vai fazer você sofrer. Vai ficar esperando para sempre.